E aí meus queridos, tudo bem com você? Aqui é o Patife e fique tranquilo, deixe claro, vou falar que não tem spoiler de God of War nesse vídeo A gente vai conversar um pouquinho sobre God of War, tá? Um pouquinho das paradas de God of War E é só isso, eu vou explicar meu canal e coisa do tipo, mas tudo bem Mas antes de começar, eu preciso muito falar com vocês que na quarta-feira, dia 25 de abril Eu estarei no Shopping Plaza Sul para encontrar com vocês, totalmente de graça, tá? É lá na Praça Leonor Calpa, onde eles vão estar em cima, na Zona Sul de São Paulo Espero muito ver vocês lá A entrega de pulseiras começa ao meio-dia, tá? E é limitado, porém eu vou fazer o meu máximo para conseguir dar atenção para todos que vão até lá Tem uma estrutura pronta para a gente, além do que é no Shopping Então você pode ir com seu pai, sua mãe, tem parte de alimentação, esse monte de coisa Então vai ser muito divertido Dia 25, semana que vem, tá bom? Não percam, eu vou estar lá de tarde, mas as pulseiras começam a ser entregues no meio-dia, tá? Além disso, tem uma experiência, você pode gravar um vídeo, jogar no Malan Housezinho Tudo de graça, nesse dia, tá? No dia 25, no dia que eu vou estar lá, tudo de graça Inclusive o Meet & Greet comigo E eu espero muito a presença de vocês lá semana que vem Marca aí na agenda agora Pausa esse vídeo, vai na sua agenda Já avisa se você for com a mãe, com o pai, se for sozinho, se for com a esposa Se for com o filho Já avisa que no Shopping Plaza Sul, também de graça, semana que vem O Patreon estará lá para tirar fotos e ficar com vocês trocando uma ideia Beleza? Essa é a primeira coisa que eu tinha que falar Agora vamos falar sobre o vídeo, né? Sobre God of War Como eu falei, não tem spoilers, não se preocupem, não vou falar da história nem nada A partir de amanhã cai o embargo de produção de conteúdo Então a internet vai estar cheia de conteúdo de God of War Para o lançamento que é no dia 20 Meu primeiro conselho para vocês é tomem cuidado com spoilers, tá? Todos os meus vídeos que vão sair no meu canal a partir de amanhã Até o final da série que está gravado Está sensacional! Não! Não tem spoilers nem no título e nem no vídeo No conteúdo do vídeo, obviamente, estou fazendo a história Então vai ter... o enredo vai estar ali Mas os títulos e os staminaes eu tomei muito cuidado Para não estragar a experiência de vocês, ok? A partir de amanhã, às 9 horas da manhã, começa essa série no canal E só vai ter God of War até eu zerar o jogo A partir de quanto tempo isso vai levar? Nos meus cálculos, de 2 a 3 dias Talvez até 4 Mas eu ainda estou distribuindo os vídeos Mas vai ser uma maratona Vai ser, mano, nível Patflix Então se você não vai ter tempo de assistir amanhã Ou depois ficar tranquilo no final de semana Você assiste Mas tomem cuidado Porque os spoilers vão estar brotando pela internet Eu sou muito cauteloso com o título de thumbnail Mas o pessoal que quer fazer clickbait Provavelmente vai colocar spoilers Porque tem coisa muito legal que acontece no jogo E se você colocar isso num título ou numa thumbnail Você vai ganhar muita view Então se preparem! Amanhã vai ser um dia embaçado para quem não quer spoilers de God of War Mas aqui no meu canal Eu garanto para vocês Não tem spoiler, nem título, nem thumbnail Tá bom? É a partir de amanhã A partir de amanhã vai dar melhor Patife, não tenho interesse de assistir God of War Agora um recado muito importante do Patife O YouTube vai matar o meu canal Por estar postando uma série de um jogo Então o YouTube vai matar o meu canal Por estar postando God of War do começo ao fim As views vão cair O meu canal vai despencar E os meus vídeos vão parar de serem entregues para vocês Então, a partir do momento do fim dessa série Ou seja, a partir do dia 21 Por favor, entre aqui no canal Depois das 14 horas Já vai ter vídeo novo Provavelmente de Fortnite no dia 21 Então, se você quiser assistir Fortnite Ou outros jogos Você vai precisar entrar aqui no dia 21 Dá um like no videozinho É tudo só para o YouTube entender Que você ainda curte o canal E vai te mandar os vídeos Então, por favor, honesto Estou sendo honesto com vocês Como sempre fui Espero que vocês tenham esse carinho comigo Senão eu vou matar meu canal Para colocar essa série Mas eu acho que merece O que eu posso dizer para vocês É que é a série mais legal Que eu já fiz aqui no canal A minha imersão na história foi absurda Eu ainda estou Estudando mitologia nórdica Para poder conversar com vocês E tudo mais Vai ter live lá no Facebook O link está sempre na descrição Fazendo quest secundários Não tentar platinar ao vivo É a minha intenção Mas eu estou esperando realmente O máximo de engajamento possível de vocês O link vai estar aí no topo da descrição Do Facebook Vai estar o endereço do Shopping Praça Sul Que eu estarei semana que vem E, mano, se prepara A partir de amanhã 9 horas da manhã Coloca o despertador A gente vai zerar rapidão Vários vídeos Bem cortadinho Para não ficar repetitivo Campanha principal Foco História bem contada Eu tiro minha câmera Nos momentos mais importantes Das cutscenes E os caralhos Então, assim Está top Eu assisti a minha série E está top Está bom? E aí eu vou ter Playlistezinho organizadinho Vai ficar assim, ó Supimpa, meus queridos Então eu conto com vocês Aqui amanhã no canal Para assistir God of War Se você não vai assistir Conto com vocês Aqui dois, três dias Aqui de volta E eu aprendi muito Durante o jogo Acho que vai ser interessante Para que vocês assistam A partir de amanhã God of War Aqui no canal Tá bom? Mas eu queria dizer isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Curtindo essa essa avisa Realmente muito importante Tem o Fortnite hoje de tarde Amanhã começa God of War E só para God of War Quando zerar E eu já zerei Os vídeos estão programados Está irado Confia em mim Confia no Patreon Beleza? Então é isso Big beijinho Nessas bundinhas maravilhosas Tamo junto Até a próxima E valeu